Fala galera, beleza? Moradinho na área, bora pra mais um vídeo sobre oi. Olha só o nosso oizinho aí como é que tá hoje. Fez um movimento que eu já havia previsto, análise gráfica funcionando mais uma vez. Quem tá lá no grupo do Telegram viu essa previsão ontem à noite, então confere lá que já tava traçado aqui no gráfico. Entra lá no Telegram, tá aí na descrição, também tá lá na abertura do canal, na foto de capa, tá? Se você gosta do vídeo e gosta do canal, já deixa o seu like, já se inscreve se você não for inscrito, Ativa o sininho, comenta, compartilha e me segue nas redes sociais, bora pro vídeo. Nossa oi aqui hoje corrigiu, voltou, acima de 1,80, tá tudo certo. Volume tá uma porcaria, 1,69 milhões, não é muita coisa, mas também nosso índice aqui foi e voltou e a oizinha acompanhou. Então, volume baixo, sem movimentação, vamos esperar que a próxima vez que entre o volume alto seja volume de compra. A gente bata ali na linha de tendência de baixa, vermelha, ali em cima. Tá? Mas não é disso que eu vim falar do vídeo, o vídeo é esta notícia aqui, vamos comentar isso daqui. E será que mesmo, será mesmo que a venda do imóvel para a Claro Team Vivo garantirá a continuidade do serviço? Diz Félix, né Félix, presidente da Claro Brasil. Afirma que fatiamento do imóvel entre as três operadoras vai melhorar o nível da competição e garantiu que as três grandes operadoras vão competir de forma agressiva pelos clientes. Hum, é óbvio que ele vai falar isso, né galera? Ele é presidente da Claro Brasil, é um dos que tá interessado em comprar móvel. É, gente, tem que tomar cuidado, hein? O presidente da Claro Brasil, José Félix, defendeu hoje, dia 15, hoje né, dia 15 do 9, a iniciativa da empresa de participar de consórcio para adquirir os ativos móveis da Oi. Em apresentação realizada pelo painel Telebrasil, evento digital organizado pela entidade que representa as teles nacionais, né, tá meio mal escrito essa matéria, mas dá pra entender. O executivo defendeu que a consolidação não vai reduzir a competição, mas garantir a continuidade do serviço prestado atualmente pela Oi e trazer mais equilíbrio ao setor. É uma solução de mercado, sem nenhum centavo do contribuinte, é o mínimo, né, e que afasta qualquer risco de continuidade do serviço. A Anatel e o Ministério de Telecomunicações, claro, há bem pouco tempo atrás, estavam preocupados com a possível descontinuidade dos serviços prestados pela operadora Oi. Segundo ele, as três grandes empresas têm o capital para ajudar a Oi a sair da recuperação judicial. Ajudar? Me ajuda, né? Não é ajudar nada, eles vão comprar a rede móvel, não é ajudar, não é uma ajuda, é um comércio, tá? Então não tem nada de ajuda aqui. Esse presidente aqui tá bem malandrinho, hein, galera? Ao mesmo tempo, por já conhecerem o mercado local, evitam a entrada de um novo concorrente sem o mesmo know-how, em sua opinião. Galera, telecomunicação é o mesmo em todo mundo, como que não vai ter know-how? Papinho pra boi dormir também, hein? Pelo amor de Deus, é óbvio que vai ter especialistas como fazer estudo de mercado, estudo local, maior balela isso. Isso preserva e amplia a competição, pois evita a concentração de clientes e frequências em uma única operadora. Acho que o Brasil terá enormes benefícios, pois será atendido por empresas que já conhecem o mercado. Não tá entrando aqui nenhum aventurezo. São empresas capazes de competir de forma agressiva, disse. Peraí, então, você tá falando que reduzir de 4 para 3 grandes telecomunicações aqui no Brasil é melhor. Mas aí você tá falando que isso vai preservar e ampliar a competição, pois evita a concentração de clientes e frequências em uma única operadora? Tá meio divergente isso daí, né? Enfim, muitos competidores. Para a Félix, o mercado local não comporta mais que 3 grandes competidores na telefonia móvel. Balela! O Brasil é enorme. Cabe em pelo menos mais uns 2 grandes aí. Seria ideal ter 5 grandes telecoms aqui no Brasil para melhorar a competitividade, e aí melhora tanto a cotação das empresas pra todo mundo, quanto o preço para consumidores finais. E a situação financeira da Oi, assim como a da Nextel, vendida no passado, serviram para comprovar a tese. 3 competidores é um bom número para a telefonia móvel. 4 é complexo. Não é a truco de nada que a Nextel teve que ser vendida em situação falimentar. Não é à toa que a Oi está do jeito que está hoje. Falou. Mais uma besteira, né? Ele tá querendo puxar a sardinha pra ele. A Oi não tá desse jeito por causa que é um caso igual a Nextel. A gente sabe que a Oi tá desse jeito por um monte de outros fatores aí, de falta de gestão, de parte de coisas públicas aí. Não vou entrar em detalhes, mas vocês já sabem, né? A Nextel foi comprada pela própria Claro em dezembro de 2019. O negócio colocou o operador em posição de vantagem em frente às rivais quanto à quantidade de espectro detido na maioria dos estados brasileiros. O espectro é importante para que, para o serviço móvel, entregue mais estabilidade e velocidade na transmissão de dados. Já a Oi passa por RJ, como a gente já sabe, desde 2016, blá blá blá, falando que o consórcio aqui, Claro e Tim, e Vivo, quer pagar 17,3 bilhões na parte da rede móvel. Muito bem, aqui claramente, telesíntese divulgando essa matéria aqui do presidente da Claro, Félix, querendo puxar a sardinha para as três grandes teles aí, Vivo, Claro e Tim para a compra da rede móvel. Mas, como vocês viram aqui, a maior balela, essa notícia aqui não é verdade. E aí, se a gente voltar aqui para o gráfico, olha só, morreu. A Oi não tá tendo negociação praticamente, bem, bem, bem lateral, sem volatilidade, após uma grande subida ontem, corrigiu um pouco, já corrigiu de novo aqui, tá? Mais ou menos aqueles 50% de sempre. E agora tá lateral, vamos ver se ele vai querer perder o I80 em breve, ou se ele vai buscar o I90 e novos topos acima da LTB, beleza? Fica aí, então, essa notícia da Oi, e os próximos passos para a Oi, muito provavelmente, vai ser respeitar esse I80 e decolar mais um pouquinho, renovando topos e fundos ascendentes, tá? Dá para traçar uma LTA aqui? Até que dá, mas vamos ver o que ele vai decidir fazer, porque se a gente traçar essa LTA aqui agora, tá mostrando um rompimento, e aí vai ficar feio, ele vai querer vir e renovar fundo, quem sabe até o 175 aqui embaixo, tá bom? Então, um abraço, o IBR4 deve seguir o mesmo caminho, né? Se a gente olhar aqui o IBR4 rapidinho, antes de acabar o vídeo. Olha aí, ó, mesmo caminho, bem lateralzinha, desrespeitou aquela LTA que eu já falei que ia ser desrespeitada, que estava muito íngreme, então paciência, foco no longo prazo, está incomodado com o ativo, com o investimento, tira uma parte, vai dormir bem à noite, você tem que investir seu dinheiro para dormir melhor à noite, não para piorar o seu sono, tá bom? Então tenha amor ao dinheiro e saiba fazer as coisas do jeito certo, não tenha pressa, a pressa é inimiga da perfeição, principalmente no mercado financeiro, tá bom? Então já deixa o seu like se você gostou do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vamos compartilhar esse vídeo aqui com todo mundo, para chegar em mais gente, ajudar mais iniciantes na Bolsa de Valores, comenta aí o que você achou desse pronunciamento do Félix aí, me segue nas redes sociais e entra lá no Telegram que está aqui na descrição e no primeiro comentário, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.